Gabrieli Pinceirato a campeã da categoria Mirim, 3 a 0 aqui na final. Matou a pau, hein menina? Foi muito bem hoje, né? Como é que avalia a tua competição aqui? Ah, eu acho que foi muito bem, treinei bastante pra treinar hoje. Fiz meu jogo, treinei muito e eu sei que o que eu treinei, vou treinar mais ainda, valeu a pena. Certo. Agora me conta o segredo, que dia é hoje, hein? É dia do meu aniversário. É dia do seu aniversário? Pô, então vamos lá. Você foi campeã no dia do seu aniversário, medalha de ouro. É hora de pagar o jantar, né? Onde é que vai ser o jantar hoje? Ah, eu vou ver com meu avô, mas vou chamar todo mundo se você tá convidado. Ah, eu tô convidado? Pô, tá bom. Se for pizza, a gente vai comer bastante pizza. Hoje pode, né? Pode. Pode, né? Então tá bom. Gabi, além de te dar parabéns, queria saber o seguinte. Nas próximas aí, o que você tá pensando aí pras próximas competições? Não parar de treinar, vou treinar muito mais ainda, né? Já tô treinando e continuar com essa pegada que vai dar certo. Trezentão, né? Sim. Parabéns e sucesso. Muito obrigada. É match point na categoria juvenil feminino. Vamos! Aí a Vitória Strasburger, campeã feminina na categoria juvenil. Ontem falhou, mas hoje não deu chance, né? Legal. Grande vitória, parabéns. Muito obrigada mesmo. Ontem eu nunca tinha conseguido ser campeã de um pátio, né? Hoje consegui pela primeira vez, tô muito feliz mesmo. É, e você que vem aí, vem batendo na trave em algumas, Challenge Plus às vezes você leva uma categoria e perde outra, mas você vem crescendo, vai entrando ali sempre naquela boca, né Vitória? Sim, isso é bom, essa sensação de estar sempre chegando e motiva mais ainda, né? É muito bom poder participar dos campeonatos promovidos pela CBTM e eu tô muito feliz. Tá feliz demais, né? Tá com o sorriso aberto agora, né? Vai comemorar como? Olha, o Funk falou em um rodízio de pizza, hein? Ih, o Funk é bom, negócio de pizza, churrasco, ele é ótimo nisso. Se bobear, ele faz a comida, inclusive, né? Sim, tá sempre com churrasquinho, fazendo um salsichão com pão. Ele é um técnico muito bom, ele tá sempre comigo e eu agradeço muito sempre a ele, porque ele me dá carona pros treinos, ele me ajuda e também agradecer aos meus pais que estão acompanhando, né? Meu pai, quando tava acompanhando hoje de tarde, minha mãe mandou os prints das conversas com ele, e daí ele falou que o coração tava batendo na cabeça e ele acompanhando de casa. E agora ele tá lá, aproveita e dá um beijão nele aí. Beijo pai, beijo mãe, amo vocês. Beijo. 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 Beijo.